Como é que nós asseguramos a paz, a liberdade, no século XXI, que aliás dê origem à revisão do conceito estratégico de defesa nacional face a novas ameaças que são de natureza global, como nós falamos hoje de terrorismo, de narcotráfico, de situações de cibercriminalidade, de pirataria, tudo isto é feito à escala global, não há segurança interna e externa, tudo se confunde e como é que é assegurável esta defesa face a esta nova realidade do século XXI. E para mim ela é indiscutível, e o novo conceito estratégico diz isso, que a defesa nacional hoje, prioritariamente, faz para lá das fronteiras geográficas, faz com a participação determinante que Portugal pode ter nas alianças estratégicas que faça parte, em primeira mão, na ANAP e na União Europeia. A defesa nacional, sim, é fundamental, no novo conceito e neste mundo instável em que vivemos até se deve reforçar essa realidade. Devemos incomodar a comodidade intelectual da sociedade que acha que não tem que cuidar da sua segurança para ter bem-estar e, por isso, a defesa nacional, para mim, passa pelo reforço da participação como cooperador de segurança de Portugal na ANAP e na União Europeia para alcançarmos aquilo que é a base de tudo, a liberdade, a segurança, a democracia e eu desejo faturar a democracia.